A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Comissão Europeia publicou novas orientações para ajudar os funcionários das autoridades nacionais, regionais e locais que lidam com fundos da União Europeia a garantir a eficácia e a transparência dos concursos públicos para projetos financiados pela União. As orientações abrangem todo o processo, desde a preparação e publicação dos convites, à apresentação de propostas, à seleção e avaliação das propostas e execução do contrato. Por esse motivo, podem também ser úteis fora do âmbito dos fundos da União Europeia. Explicam igualmente a forma de tirar o melhor partido das oportunidades oferecidas pelas diretivas revistas relativas aos contratos públicos de 2014, ou seja, menos burocracia e mais procedimentos online, no sentido de facilitar a participação de pequenas empresas em concursos públicos e a possibilidade de introduzir novos critérios na decisão de adjudicação, por forma a selecionar empresas socialmente responsáveis e inovadoras e produtos respeitadores do ambiente. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011.